E hoje, na primeira edição do Boletim Metrópolis, nós noticiamos que as provas do concurso público nacional unificado, mais conhecido como o Enem dos Concursos, serão aplicadas no dia 18 de agosto. Inicialmente, o CNU estava marcado para o dia 5 de maio, mas foi suspenso devido à calamidade pública no Rio Grande do Sul, que sofreu fortes impactos das chuvas na região no fim de abril. Então, e agora? O que os concurseiros devem fazer nos próximos dois meses para aproveitar melhor esse tempo? Quem nos explica isso é Vitor Dalton, sócio fundador do Direção Concurso. Vamos ver. Aqueles que já tinham feito um bom estudo, que já tinham, digamos assim, completado todo o edital, estavam somente em fase de revisão para fazer a prova do CNU, acredito que de hoje para 18 de agosto, essa pessoa tem que manter o ciclo de revisões, mas intercalando com aqueles conteúdos no edital que você não deu tanta atenção. Alguns conteúdos que foram superficiais, alguns conteúdos que até mesmo pelo ineditismo você somente olhou o conceito. Aproveita para pegar esses 80 e poucos dias e nem que seja para fazer uma busca ativa na internet, vá se aprofundar nos conteúdos que você estudou de maneira rasa, em virtude aí da novidade, da dificuldade de encontrar fonte para o conteúdo, intercalando com revisão e exercícios. E se você estava naquele cenário que você sequer tinha estudado tudo, que não tinha completado o edital, aí eu acho que a coisa está mais clara. Se esforce para conseguir completar os estudos, estudar aqueles itens que você ainda não tinha alcançado e revise por meio de exercícios dos assuntos que você já estudou. Assim você mantém aquilo que você já estudou fresco na sua cabeça e você complementa o conhecimento com aquilo que ainda não estava presente, de modo que você chegue no dia 18 de agosto nas melhores condições possíveis de fazer uma excelente prova aí no teu bloco.